Olá, pessoas bem-vindas ao canal Andréia, apaixonada por animais. Estamos aqui numa feira, aqui em Tambaú, a gente vai ver algumas frutas aqui, olha, que delícia. Algumas frutas aqui na safira. Eu tô atrás de mangaba, gente, mas como é difícil encontrar mangaba. Toda vez que eu venho aqui, nunca tem mangaba, nunca. Faca em queijos, aqui, que eu não sei, eu não conheço essas, tem muitas comidas assim que eu não sei o que que é, tá? Porque é bem diferente lá do Rio, mas claro, frutas sim, as frutas da maioria são a mesma coisa. Sim, primeiro que eu tô vendo, tá vendo o preço. Ah, tem que levar isso aqui, ó. Pode esquecer do tomate, que eu tenho que levar. As caixanhas. A gente tá atrás de mangaba, será que consegue encontrar? Tá bom, obrigada pela dica. Não tá na época ainda de mangaba. Ai, que triste. Olha lá, jabuticaba. Acerola. É, é isso, minha. Vamos ver o quanto que tá aqui. Esse negocinho aqui eu não sei, porque eu não conheço. Não tá com isso. É ameixa. Olha a jabuticaba que tá grandona. Fazer, perguntar quanto que tá. Cadê o dono da loja? Quanto que tá a jabuticaba? Quanto? Dez. Dez. Jesus. Pra querer quanto? Ah, não. Por esse valor, moço. É, eu vou dar mais uma olhada. Vou dar mais uma olhada que eu vou comprar. Acerola, cajá e jabuticaba. Afim aí. Porque pra mim é fruta de conde. Eles chamam aqui de outro nome. Lá no Rio a gente chama de fruta de conde. Que isso? Dez reais essa jabuticaba? Tá maluco? Aqui, Heli. Olha. Olha que fofura. Ó. Maneiro. Vem alguma coisinha bacana. Ó, a lojinha bonitinha. Eu não sei. Pra fritar ovo. Olha. Olha os ovos. Quanto que é os ovos aqui? Um preço do Rio. Os ovos com a mesma coisa. As castanhas, olha. Quanto que era jabuticaba lá naquela primeira barraca? Como a dez reais a jabuticaba eu achei muito fofa. Não fofa. Sem brincadeira. Ah, é o pessoal debulhando o feijão, gente Debulhando o feijão verde Deixa eu ver aqui Isso aqui não é mangaba, não Ah, é mangaba? Ah, que mangaba aqui Mangaba Acabamos de encontrar, estou procurando esse negócio há séculos Ninguém fala que tem Mangaba, gente, estou mostrando para vocês A famosa mangaba Apesar que está bem, bem, bem madura já Está bem madura, né, amor? É um quilo Está quanto a mangaba? 10 reais em poucos E a jabuticaba, moço? A jabuticaba é 10 também Agora a sirigola é 7 Mangaba Siriguela, estou mostrando para o povo Porque o povo não conhece essas frutas Não, vou ali no mercado de artesanato primeiro Mangaba é isso aqui, gente Não é isso aqui não, isso aqui é siriguela, né, amor? Isso aqui é siriguela Mangaba e siriguela 10 reais Achamos pelo menos uma barraca que tem mangaba Já volto E aí